Olá, está tramitando aqui na Câmara o projeto de lei 3871 de 2021 que torna ininterrupto o funcionamento das delegacias de polícia especializadas na proteção do meio ambiente e dos animais. As delegacias deverão funcionar 24 horas por dia, nos finais de semana e nos feriados. E para falar sobre a importância desse projeto, eu recebo aqui o deputado Sely Studant, do PV do Ceará, que é o autor do projeto. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto e eu já aproveito a abertura para pedir ao senhor que nos explique a importância desse projeto e os benefícios que ele pode trazer. Obrigado, Fernando. O que nós temos visto é realmente uma preocupação muito grande da população, da sociedade com os crimes cometidos contra o meio ambiente, em especial contra os animais. Por causa disso, alguns estados da federação já têm, de fato, constituído delegacias especializadas para crimes ambientais, obviamente, com foco muito grande nos animais abandonados, animais que são muitas vezes maltratados até pelo próprio tutor e o número é muito elevado, de forma que essas delegacias necessitam funcionar por um maior tempo, por uma maior carga horária de funcionamento. Por isso que nós propomos que elas sejam permanentes, funcionem 24 horas. O senhor mencionou um levantamento da NG Olhar Animal, que apontou que os maus-tratos dos animais ocupam o quinto lugar nos crimes cometidos no Brasil. O senhor, pessoalmente, além dessa demanda da Olhar Animal, recebeu outras demandas no sentido de criar medidas protetivas para os animais, em especial? Sem dúvida alguma. O fato é que nós conseguimos, na Câmara, no ano de 2019, aumentar a pena para o crime de maus-tratos dos animais. Então, é uma pena que hoje chega até a reclusão, até a prisão, que é um clamor muito grande da sociedade. Então, nós temos hoje uma sociedade que percebe de forma muito mais sensível, de forma muito mais rápida e veloz, que os animais não podem ser maltratados, ou seja, que eles são tutelados pelo direito do Estado, que eles são seres sencientes, sentem dor, sentem fome, sentem frio e, por isso, merecem ser cuidados. Então, a partir do momento que a sociedade evoluiu com essa percepção, também passou a ser mais notados os crimes que ocorrem contra eles, seja o atropelamento, abandono, seja, às vezes, até algo que é filmado, que é fotografado e viraliza nas redes sociais. E, para isso, também, o Estado deve possuir não só a lei que vai ser aplicada, que nós conseguimos aumentar na Câmara, no Congresso como um todo, já que virou lei, mas também o funcionamento da polícia, que vai ter que estar mais atento, vai ter que ter um orçamento maior para funcionar em maior tempo dentro das suas delegacias. É isso, eu já me dei o gancho para entrar na próxima pergunta. Deputado, essa medida, ela vai requerir mais policiais para que as delegacias possam funcionar 24 horas por dia e nos finais de semana. Vai ser preciso aumentar o número de policiais e isso vai gerar necessidade de mais recursos no orçamento para bancar esse investimento em segurança. Esse recurso vão precisar vir de algum lugar. Se vierem da União, tem que ser inscritos no orçamento geral da União. Se for dos Estados, tem que haver uma negociação com esses entes. O senhor já está conversando aí ou com a União ou com os Estados e municípios para ver como é que fica essa questão dos recursos para atender essa demanda? Bom, esse é um debate bem recente, de fato, mas o que nos anima nesse tema de possibilitar que delegacias possam funcionar do meio ambiente, de combate ao meio ambiente, possam funcionar 24 horas, é o fato de que a Constituição, ela deixa essa competência para o Congresso legislar sobre o meio ambiente, assim como o Senado, por exemplo, aprovou a delegacia de 24 horas para a mulher. Então, é possível que os Estados possam, no meu entender, competir aos Estados o orçamento primário para esse tipo de despesa, mas competir também a nós do Congresso, legislar sobre esse tema. Então, é óbvio que pode, se a partir do momento que você tem delegacias 24 horas de proteção ambiental, deve haver também uma Constituição conjunta com as guardas municipais do Estado, da capital daquele Estado, das outras cidades. Então, o importante é que esse remanejamento de verbo possa ser conversado, obviamente, para caber no orçamento, mas que a ideia proposta avance, caminhe e que ela encontre apoiadores, porque a nossa função na Câmara é realmente escutar as demandas que vêm da sociedade e buscar soluções. Parte passando pela União, parte passa pelos Estados, parte passa pelo município, mas todas são demandas importantes que precisam ser escutadas e precisam de uma solução. Deputado, qual é a sua expectativa em relação à aprovação do projeto? Será que dá para aprovar rapidamente? Como é que está caminhando? Olha, o projeto envolve um tema que é muito debatido na sociedade, direito dos animais. Nós tivemos conquistas importantes nessa última legislatura, nós tivemos o aumento da pena para maus-tratos, nós tivemos a lei do fim do abate nos centros de zoonoses, que proíbe centros de zoonoses de eutanasiar animais sem comprovar os laudos técnicos que motivaram aquela eutanásia, isso é algo muito forte que nós conseguimos aprovar. Então, eu acredito que um tema que envolve, de fato, a fiscalização, a investigação policial e que envolve o maus-tratos aos animais, que são seres que detêm de muito privilégio nos dias de hoje, perante a legislação vigente, perante essas modificações sociais, essa nova percepção da sociedade, em especial das pessoas mais jovens, que já estão crescendo com essa ideia de proteção animal. Então, eu acredito, sim, que nós temos aí um futuro muito promissor para esse projeto. A gente já está caminhando para o final, deputado, eu deixaria aí mais um minuto para o senhor fazer as suas considerações finais e a gente caminhar para esse encerramento. Bom, Fernando, quero mencionar que o foco desse projeto, ele abarca as delegacias que já existem em alguns estados da federação, mas nem todos os estados ainda fizeram. No Ceará, por exemplo, nós já temos uma delegacia especializada de proteção ambiental e, naturalmente, o foco acaba sendo já o direito dos animais, é natural que assim seja. Mas muitos estados precisam que o próprio governo faça essa delegacia, que entenda, que compreenda essa nova dinâmica policial, essa nova dinâmica de investigação policial para que se tenha delegados capacitados para isso, policiais capacitados para isso. Então, acredito que o projeto não só propõe as 24 horas da que existe, mas motiva e incentiva os estados da federação a fazer também essa própria delegacia especializada. Perfeito. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Palavra Aberta. Muito obrigado, Fernando. Obrigado. Eu conversei com o deputado Sérgio Estuda, do PV do Ceará, sobre o projeto de lei 3871, de autoria dele, que torna ininterrupto o funcionamento das delegacias especializadas na proteção do meio ambiente e dos animais. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse projeto de lei, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, ou as nossas páginas oficiais no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima.